E aí, moestros e meninos, aqui é mais um vídeo meu, e dessa vez estamos aqui de volta no Card Monsters já abertos com uma batalha, porque você sabe que o meu emulador aqui não roda direito os replays de partida porque hoje eu vou mostrar pra vocês um nerf que aconteceu com a versão 2.25 do Card Monsters que a Tiara, ou Bat Circle, a Elite Azul com Roxo, ela foi nerfada a habilidade do Mantra quando ativada junto com a Doll, pelo menos é com a Doll que eu testei provavelmente com aquela menina do escudeira, aquela escudeira que fica no slot 1 que ganha o buff quando ela tá no slot 1, provavelmente foi nerfada em cima dela também e também nós vamos testar se a espada vermelha com a azul também foi nerfada em cima da Doll no slot 2 se a habilidade que gerava duas cartas flash quando ela tava equipada com a Doll continua acontecendo, ou somente uma, mas isso vai ser na arena que nós vamos testar aqui eu quero só mostrar o replay em que eu acabei fazendo junto contra o Scanor o player aí da Top BR, então valeu por ter jogado comigo e por ter me mostrado que aconteceu isso na real, foi meio que sem querer que eu percebi isso não tinha nem percebido, eu achei estranho na verdade que ele tinha atacado somente duas vezes a Doll dele mas enfim, vamos lá, eu vou deixar rolando a partida inteira aqui pra vocês ficarem vendo a partida aí, tanto a minha quanto a Doll dele, aconteceu isso, ambas as Dolls acabaram acontecendo isso só que eu acabei equipando a espada já logo na swing, na real eu nem sabia desse detalhe eu tava mais preocupado em fazer a... cara véi, vezes dois aqui tá rápido pra caralho véi nossa, vezes dois tá modo turbo e... na real nem sabia né, que tipo tinha sido nerfada essa parada aí, então eu meio que... não tá dando muita bola pra isso aí não beleza, ali ele desce o porco, ele ativa a armadura, ainda não chegamos no ponto né ele já tá com o Bat Circle na mão eu tô com a Doll e com o Bat Circle praticamente desde o começo da partida ali segurando, esperando o momento certo pra eu soltar o combo que eu achei que ia atacar três, uma pancada só né mas na verdade não ok, aqui deixa tudo acontecer eu vou até botar no x2 aqui pra tudo isso aí acontecer mais ligeiro porque isso aí você sabe que é chato né, esse combo aí do porco fechou ok daí ele ataca, daí o... calamidade vai lá, praticamente quebra a armadura dele e tudo mais aí aqui agora eu desço ela a gente coloca ali vou avançar mais um pouquinho até a hora que chega em alguma das Dolls em campo né que eu acho que deve ser logo agora que eu acho que ele sacrifica a vovozinha se eu não me engano é isso aí ele desceu a escudeira né ele tinha a escudeira e a Dolls ó, foi então, deixa eu até pausar ó pode ver aqui que ela vai trans... ela gerou a habilidade dela né então que aumentou aqui os status dela só que vai aumentar somente o dreno de magia o dreno de cristal e não vai aumentar a habilidade do mantra ó, repara ó, aumentou a habilidade de dano de mágico né que foi pra 7, que tava em 6 aumentou o dreno de cristal e não aumentou o mantra então ela bateu duas vezes de magia que foi aqui agora e agora ela bate de... de caos repara, ó ela matou a minha aqui com o dreno de magia e agora ela bate de caos eu não reparei aqui se ela gerou 2 de cristal tá eu vou até reparar na minha aqui agora beleza, coloquei então a mesma coisa né botei aqui, tá com 6 ó, tá com 9 então ela foi pra 10 fechou ali, atacou então vamos lá bateu 10 eu tava com 1 de cristal vamos ver se vai gerar 2 tá, gerou o cristal continua gerando 2 realmente mas a gente vai matar ali também né e ali eu achando que ia atacar bateu de dano de caos então vocês estão vendo ela tá batendo somente 2 vezes dano de magia e não mais 3 como ela fazia né então essa interação da habilidade de mantra né que é essa habilidade que gera o ataque adicional de dano de magia com o reguarde eu acho que é reguarde o nome da habilidade e muito provavelmente com essa habilidade aqui ó do vanguard a habilidade do vanguard e a habilidade do reguarde né essas duas habilidades provavelmente o mantra não está mais sendo bufado tipo o dobro né tipo fazer ele tipo de 1 mantra pra 2 mantras né que performe 1 ataque adicional pra 2 ataques adicionais e pensando nisso né eu fiquei naquela dúvida se a habilidade né como eu falei da espadinha vermelha com azul ela está continua gerando duas cartas flash e é exatamente isso que a gente vai tentar testar agora na arena né então assim que eu achar um oponente galera eu volto a falar com vocês legal vamos jogar aqui contra o Thor da guilda Wargots se a gente vencer a parte boa é que a gente ganha bastante medalhinhas né por ter ganhado de alguém que estava acima da gente fechou ó a gente já está eu estou com medo que minha câmera está toda zoada depois eu arrumo na edição a gente já está com a doll na mão né só que como eu falei o nosso foco é testar a doll com a espadinha pra ver se a habilidade da espadinha vai estar ah poxa sacanagem velho sacanagem tá a gente é a gente vai 19 né não foi tanto assim vou buscar aqui a arena e já vou mandar pra alguém da da guilda apesar de que estão falando que provavelmente ela não foi nerfada e sim somente a habilidade de mantra foi nerfada é o que eu acho também que somente a mantra foi nerfada não não a espadinha do não a habilidade do livro lá né que tem na espada acho que ela não foi nerfada então vamos lá assim que eu achar um oponente galera eu volto a falar com vocês marco 78 da guilda Hakakatsuki nossa ideia difícil os caras criam as guildas com os nomes tão complicado de falar né meu deus fechou agora a gente tá com a espadinha e não tamo com a doll ainda continuamos sem a doll tá como eu não quero passar o turno IPT eu risco de perder a doll e vacilar com o nosso fechou aqui a gente já conseguiria testar o que eu queria testar só que eu não vou descer porque vai sobrar um de cristal e não dá pra descer um tanker então deixa só ela ali vamos ver o que ele vai descer só passou o turno tá fechou então agora dá pra gente testar doll aí perfeito velho calamidade perfeito e ok fechou vamos lá e tá não o livro continua fazendo duas vezes é como tinha sido falado e como eu tinha imaginado que o livro não foi a habilidade da espada não foi nerfada junto com né a habilidade do mantra que droga velho o mantra ser nerfado isso aí é muito ruim velho eu disse nós vamos fazendo mesa né cara o cara tá passando o turno não tá botando nada é eu vou montar mesa eu vou formando o cara tá flash aí adoidado e tudo certo perdeu aí um um julgamento de deus fechou a doll aí já tá com 10 de ataque velho porém ela vai bater só uma vez nossa aí o cara me desce uma carta que tem cura vai entender desceu a escudeira aí no no 2 jogou ela pro 3 ela que tem que ser tanker realmente não entendi essa parada aí não fez o menor sentido isso realmente não fez o menor sentido dessa jogada só passando o turno né a gente já recupera a vida ela já recupera a vida dela ali a gente se livra dessa carta daí se livramos dessa com cura também que o cara o que o cara queria fazer que tô ligado porque eu fiz isso ele queria dar 3 tipos de golpes pra pro plesiosauro né que se ele mata alguém ela fixa na carta o dono de caos e o dono de arco e flecha né então seria uma boa uma boa jogada pena que é difícil fazer isso aí acontecer tem que vir a mesa adversária no caso a minha mesa tinha que tá com muita pouca vida pra meio que garantir que ia fazer esse suelo em cima do plesiosauro né ok mais uma carta com growth ó é tá com valores de dano muito baixos ainda pra ele querer fazer algum estrago nesse nível vamos só passar o turno a gente já tá com 14 cartas flecha beleza fechou e boa agora ele vai botar ela pro pro 2 o que não muda em praticamente nada que ele ainda não vai ter poder que chega pra poder bater ó bateu 1 bateu 1 lá meio que agora pra gente ganhar a partida né o cara se rendeu beleza beleza e galera esse vídeo vai ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito mais tarde lá depois de uma hora sai mais um vídeo de card monstro a gente abrindo pacotes do pré-lançamento que lançam hoje é uma da tarde vamos ver se a gente tem a sorte talvez tirar aquela elite nova que lançou né aquela que já que eu já mostrei aqui no canal que é aquela verde com azul aquela equipamento elite que me interessa bastante não saiu ainda mais nenhuma outra carta referente a as novas cartas elite então as novas cartas que vão lançar a partir de abril aí no card monstro então a gente vai aproveitar o vídeo mais tarde pra ver essas cartas novas que saíram também se você gostou deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito tamo junto galera falou e fui